E olha só, foi enterrado ontem à tarde aqui em Franco o corpo do sargento da Polícia Militar que morreu baleado por um capitão no alojamento do batalhão da PM em São Paulo. O Balanço Geral teve acesso a áudios gravados pela vítima antes de ser assassinada e também do capitão que revelou o motivo de ter atirado. Veja aí. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao sargento Julian Ricardo da Silva. O terceiro sargento da Polícia Militar foi morto dentro do alojamento da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar na capital paulista. O capitão Francisco Laroca teria feito os disparos contra o sargento. O motivo seria uma escala para o feriado. Julian estava há quase 15 dias sem voltar para Franca. Em um áudio enviado a um colega de farda, o sargento reclama das condições de trabalho. Bom, meu amigo, rapaz, eu tenho que ir embora desse lugar aqui. Quanto antes, Felício? Imbora daqui. Pelo amor de Deus, Felício. Eu trabalhei essa noite, aí fiquei aqui, porque eu cobri a folga do outro sargento. Faz 14 dias que está de 100 tirar a folga. Aí eu cobri a folga dele. O que acontece? Me mandaram a mensagem que agora vai ter uma operação amanhã. Né? Operação amanhã. Aí eu vou trabalhar à noite, melhor eu trabalhar de dia na folga dele, que eu não fui embora, que eu perdi, eu perdi, podia ter ido embora. Né? Vou trabalhar amanhã à noite, quinta-feira, e ele vai folgar no sábado. Vai folgar no sábado. Aí o que acontece? Eu não vou embora. Eu não vou embora de novo. Eu vou ficar, vou trabalhar quinta, vou chegar aqui sexta, porque sábado de manhãzinha ele tem que assumir o lugar dele. Quer dizer, eu não vou embora. Pelo amor de Deus, Felício, isso aqui é... Pensa num lugar que tem uma má administração, uma má gerência. Má gerência, má gestão de pessoas. A gente lida com vidas. Gestão de pessoas. A gente tem que ter... Gerir pessoas, gerir vidas. Mas a pessoa fica só exigindo, exigindo. Nossa, eu tô... Tô no meu limite, Felício. O Rodrigo foi da turma de formação de soldados de Juliã. Ele conta que a escola de sargento foi um sonho realizado pelo amigo. Apoiei ele, né, na época das provas, nas etapas aí pra chegar no objetivo dele. E ele também pega bastante, pegava, né, bastante no meu pé pra estudar também, pra realizar esse sonho, que é um sonho também que eu tenho de chegar lá, ser sargento, graduar na... evoluir na profissão, né, sempre procurando o melhor. Quando vocês souberam do que tinha acontecido, foi difícil de acreditar? Sim, tirou o meu chão, né? Inclusive, ontem era meu aniversário, foi meu aniversário. Ele morreu na data do meu aniversário. É difícil de aceitar. No depoimento do capitão, obtido pelo jornalismo da Record TV, ele alega que assim que chegou na companhia, foi informado da discussão entre o sargento Juliã com outros dois PMs, por conta da escala de serviço. Assim que o capitão foi até o alojamento onde o sargento estava, teria sido ofendido pelo PM, que sacou um revólver calibre .32. Nesse momento, o oficial teria sacado uma pistola e efetuado os disparos contra o sargento. Nesse áudio, o capitão Francisco Laroca conta o que teria acontecido. A gente nunca espera, né, meu? Como a polícia vai apontar a arma para a sua cara e dar tiro, né, velho? Eu entrei lá para perguntar o que estava acontecendo, por que ele gritou com a menina daquele jeito. E já fui recebido desse jeito. Ô, você tá bem? Eu tô bem, por quê? Sabe, três anos assim? Falei, o cara não tá bem. Falei, porra, por quê, meu? Fiquei sabendo que você foi lá, se apontou o dedo na cara da menina, você xingou a menina. Porra, a menina é boazinha pra caramba, meu. O que que tá pegando, cara? Você apontou o dedo até para o sargento, que é da sua turma aí, gritou com ele e tal. Leva de tomar, porque eu tô com o saco cheio dessa p***. Ele sacou o cano, apontou na minha cara e apertou, velho. Meu, é... E aí, deu no que deu, né, cara? De acordo com a advogada de defesa da família, essa versão apresentada pelo capitão é incompatível com o cenário onde tudo aconteceu. Segundo ela, Francisco Laroca nem poderia ter entrado no alojamento do sargento. A defesa alega também que, segundo a família, Julian nunca teve arma particular. O que se rebate aqui é a questão dessa arma que alegam que o Julian portava, sendo que ele nunca teve arma particular. Também a situação de que ele estava no alojamento, que é para os sargentos. Então, ainda que eles tivessem alguma indisposição ali profissional, era de se esperar do capitão, e assim ele deveria agir, que chamasse o sargento na sala apropriada e ali conversassem, né? Até porque o alojamento direcionado para sargento não é de acesso dos oficiais, né? Com isso, nessa discussão, ainda que se acreditasse na versão de que ele teve um surto psicótico, o que também não acredita-se, não era essa a conduta exigível do capitão, que deveria no momento ter isolado a área e chamado reforços para lidar melhor com a situação. E não alvejado o sargento enquanto ele estava deitado na beliche. Dante, a gente ouviu hoje do advogado da família do sargento que a atitude do capitão de ter entrado no alojamento não seria uma atitude correta. O senhor pode falar sobre isso, já que ele teria ido conversar com o sargento sobre uma possível discussão em relação à escala de serviço? Como eu falei, isso vai ser, está sendo apurado em sede de inquérito policial militar, né? Tem as oitivas do capitão, tem as oitivas dos auxiliares da nossa sessão de pessoal. Então, isso está sendo apurado. Julián estava na polícia há 17 anos. Durante muitos anos, trabalhou aqui na 5ª Companhia da Polícia Militar em Franca, que abrange bairros da região norte. De acordo com a família, o policial nunca teve nenhuma atitude que colocasse em dúvida sua conduta como policial militar. Já o capitão Francisco Laroca, em 2006, foi afastado das funções depois de forjar um sequestro para justificar a morte de duas pessoas. Ele foi transferido para o Corpo de Bombeiros. E em 2020, quando foi promovido a capitão, voltou para o policiamento diária. O Julián era conhecido já na cidade de Franca por inúmeras ocorrências, por destaque positivo dele, né? Inclusive, desengasgou a criança, já teve honras na Câmara dos Vereadores. E seu algoz, por outro lado, já tem um histórico diferente, né? Em junho de 2020, nós mostramos aqui na Record TV quando o Julián salvou uma criança de 5 anos que estava engasgada em Franca. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O policial estava de folga e, ao perceber o que estava acontecendo, atravessou a rua e fez manobras para desengasgar a criança. A menina havia engolido uma moeda e, graças à ajuda de Julián, foi salva. O sobrinho do PM diz que o tio sempre dava bons conselhos e queria que o jovem também entrasse na Polícia Militar. Falando todo dia mesmo, querendo o nosso bem, querendo estar mais com a família, como faz quatro meses que ele se formou e estava lá trabalhando, sabe? Está bem difícil para a gente agora da família. É, o sargento Julián, ele foi aí um exímio profissional, foi um herói aí neste caso. Inclusive, eu cheguei a fazer a reportagem sobre este desempenho que ele teve, né? Para manobrar a criança e salvar a vida dela. Então, ficam os nossos sentimentos, né? Para a família que agora chora a morte deste grande profissional e o caso vai ser investigado, então, pela polícia. Está certo?